Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar, então, a décima jornada a apoiar. E, como reza o protocolo, vamos de pé ouvir os hinos nacionais. E, como são vários hinos, a gente presta uma homenagem aos nossos convidados, ouvindo um trecho dos hinos da Argentina, de Portugal e da Espanha, tocados. E o hino nacional brasileiro cantamos todos. Isso é para dar-lhes as bienvenidas. Bem-vindos a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Música Música Por favor, a professora titular Maria Isabel Leme, como vice-diretora do Instituto de Psicologia. Muito obrigada, Isabel. Obrigada, professor Gerson, para abrir o evento. Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas e agradecer a presença em nome da direção do Instituto. E agradecer especialmente aos nossos palestristas e à professora Leila por essa iniciativa que eu acho extremamente valorosa. Essa décima jornada do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social. Isso, exato. Então, tratando de um tema que eu considero da maior relevância, que é a questão da violência. Então, eu gostaria de chamar para essa mesa, e agradecer, inclusive, também, desculpa, a colaboração dos professores Gilberto Safra e Ivete Pirra, que estavam na gestão da comissão, que, quando esse evento foi colocado, e aproveitar para chamá-los à mesa, que será da primeira da manhã. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Então, Gilberto, Ivete e Leila. A gente, tradicionalmente, oferece a jornada a alguém. E não poderia ser diferente esse ano. Acho que é melhor... Vocês estão enxergando as fotos? Abaixar um pouquinho? Eu enxergo aqui. Então, o Renato me ajudou a fazer um texto pequenininho. Eu vou tentar ler para vocês, se a emoção permitir. Para quem não sabe, o professor César Arades faleceu em março desse ano. E foi nosso diretor e nosso professor, nosso mestre, um dos maiores pesquisadores, e uma das melhores pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. Então, vou dizer alguma coisa. Hoje sou César Arades. A jornada desse ano homenageia o grande mestre da psicologia no Brasil. César Arades, psicólogo e professor de várias gerações do IPUSP, deu aulas para mim. E, muitos anos depois, para o meu filho, que escreve comigo esse texto, o Renato. Hoje sou César Arades, porque, no dia em que ele nos deixou, em março, todos os alunos e ex-alunos do IP tiraram suas fotos do Facebook e colocaram essa foto, a outra, a primeira, essa. Colocaram essa foto, César de cara pintada, esse ano, e escreveram a seguinte frase. Hoje eu sou César Arades. O mestre da mente animal, professor do coração humano, sempre com seu sorriso largo, palavras de carinho e afeto, e disposto a nos apoiar quando preciso. Jamais me esquecerei do dia em que ele me disse um curitardivo passou em psicologia na USP? Só pode ser filho da lei. De aluna de César, passamos a colegas. Ele me estimulou na livre docência, sempre por perto, quando precisava dele. César foi professor, diretor do instituto, e sempre correndo pelos corredores com seus livros embaixo do braço. Era simples e erudito. E nós dizíamos, cuidado com os sujeitos do César. Brincávamos, referindo-nos às aranhas dos corredores do instituto. Tem uma dele com os cachorrinhos, é? Quando eu organizava peças de teatro com atores com deficiência, entre parentes, deficientes somos nós, diante daqueles verdadeiros artistas, César sempre foi. E ficava muito feliz. Uma vez tão querido, sentou-se no chão no meio deles. E abraçou muito o Zé. O Zé era o mais idoso de uma instituição, um portador de síndrome de Down. César se emocionou muito, e os dois se abraçaram longamente. Eu nunca vou me esquecer de um momento de tamanha humanidade. Um professor titular erudito, abraçando carinhosamente, extremamente emocionado, o Zé. Poucos dias antes dele partir, nos encontramos na lanchonete, seis dias antes. Correndo e sorrindo, como sempre, ele parou, como sempre. Apresentei-lhe uma aluna da pós-graduação, que estava comigo, a Cris. Ele me deu um abraço. Trocamos poucas e inesquecíveis palavras. Ele já havia deixado o Instituto de Estudos Avançados. Foi o último cargo que ele teve à presidência do IEA. E eu lhe perguntei, César, você não vai sair do IP, não é? Com um sorriso, ele disse para mim, ah, Leila, no fim do ano, chega compulsória. Ele faria 70 anos agora. Eu sabia disso, respondi. Mas você vai continuar por aqui. O IP não será o mesmo sem você. E ele então confessou, sorrindo ainda. E você acha que eu aguento ficar longe daqui? Foram as últimas palavras que eu troquei com ele. Nós nos despedimos e eu fui dar aula. e ele, com os livros embaixo do braço, retomou seus passos rápidos. E dessa vez, para sempre. O IP não seria o mesmo sem ele, é verdade. Então, se estamos aqui, é porque guardamos seu sorriso e seu afeto em nossos corações. E ele vai permanecer nas inúmeras homenagens que tem recebido, no legado que nos deixou, nos profissionais que formou, César Hades, El e Puspe. A quem mais poderíamos oferecer essa décima jornada, que é um dia de tanta alegria e comemoração? Afinal, não é todo dia que se comemora 20 anos de um laboratório, 15 da Ser e Fazer, e o décimo evento do Apoiar. Então, hoje, somos todos César Hades. A ele, a nossa décima jornada. Obrigada. Aplausos. 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 Muito bem. Em nome do Departamento de Psicologia Clínica, ao qual eu represento, mas é com satisfação que nós podemos, então, estar neste evento para poder comemorar os 20 anos do Apoiar. Algo que é um fator fundamental da condição humana, é a dimensão da temporalidade. algo que não podemos perder de vista, é que é parte inerente da nossa possibilidade de ser o tempo. O tempo nos constitui, e somos seres que temos esta possibilidade de abrir eventos, possibilidades no tempo. E já poder abrir uma possibilidade a algo fenomenal, sustentá-la, então é algo maravilhoso. À medida que o tempo passa, que nós podemos, então, olhar o percurso, olhando para trás, nós, mais e mais, vamos, então, reconhecer o grande esforço que é a manutenção de uma relação, de um laboratório, que implica esta possibilidade de atravessar todas as dificuldades que vão se impondo. Nesse sentido, eu acho que o fato do Apoiar, poder estar aqui com 20 anos, é algo admirável. claro que isto é sempre fruto de parcerias, de inúmeras parcerias. Não podemos, na verdade, embora temos esta possibilidade de originar, de sustentar situações, a verdade é que só podemos fazer isso em companhia de outros. necessitamos de rede, necessitamos de relações que nos possibilitem essa sustentação. Eu tive a oportunidade de acompanhar, desde o princípio, tudo aquilo que foi surgindo a partir do Ser e Fazer e do Apoiar, a preocupação com a possibilidade de desenvolvimento de novas modalidades de intervenção clínica, uma das características do programa de psicologia clínica do nosso instituto, sim, não só é a pesquisa das modalidades de intervenção já existentes, mas também esta possibilidade do desenvolvimento de novas modalidades de intervenção que possam contemplar as necessidades que nós temos, que vamos encontrando ao longo do tempo. Ser e Fazer e Apoiar se caracterizaram e se caracterizam exatamente por esta faceta do desenvolvimento de novas formas de intervenção. Nós temos desde a questão do Ser e Fazer este olhar voltado para a materialidade que emoldura a capacidade do ser humano de criar e, na criação mesmo, se curar, reconhecendo a questão da materialidade não só como algo que está à mão que possa ser transformado, mas algo que está pleno de sentido. Há, na realização de um tipo de atividade, na verdade, uma experiência dialógica onde a pessoa entra em contato, seja com o papel, com as flores, mas, na verdade, o papel e as flores também dizem algo à pessoa, perspectiva ilética da relação humana. toda a questão do apoiar com a compreensão de que a subjetividade humana é interface com o campo social e que se necessita, sim, no processo de cura e de intervenção, de compreensão das necessidades fundamentais éticas da inserção, da cidadania, da visibilidade, as diferentes facetas éticas que estão contidas no próprio nome apoiar. Apoiar é um verbo, mas é um verbo que, do meu ponto de vista, é um verbo ontológico. Ele aponta, na verdade, os fundamentos da possibilidade humana. Então, é com grande satisfação que eu parabenizo Tânia, Leila, e, certamente, creio que vamos ter um belíssimo evento. Quero agradecer também a presença de todos os convidados que também tive a oportunidade de conhecer ontem. Muito obrigado pela presença e parabéns a vocês. Bom dia a todos. eu estou em nome da Comissão de Extensão e Cultura do Instituto de Psicologia. Estou aqui dando a vocês as boas-vindas para esse evento que marca, realmente, que nem o Gilberto falou, uma história, uma trajetória que, para dentro dela, continuar dentro do espaço de desenvolvimento, de acolhimento e ressaltar bastante o papel que essas laboratórias, esses tipos de trabalhos têm para a universidade, que é, principalmente, dentro do enfoque da Comissão de Extensão e Cultura, é o papel vivo da universidade dentro da comunidade, agregando os vários agentes que possam transformar e se comprometer, fazendo uma rede de conhecimento que possa ser aplicada e, trazendo uma ação ativa dentro dessa comunidade, a partir dos nossos conhecimentos, de todos os nossos esforços, tendo uma visão do que é o papel da universidade na comunidade, que, por muito tempo, estava um pouco retirado dentro de suas comissões mais teóricas. O ser e o fazer traz para a gente um novo modelo de compreensão e um novo modelo de atividade dentro, de um papel dentro daquilo que a universidade tem que ter. E eu acho que a Comissão de Extensão e Cultura tem bastante consciência e prazer de estar apoiando o desenvolvimento, esse intercâmbio, essa rede que se coloca de uma produção de agenciamento social que dificilmente hoje a sociedade necessita. Então, o nosso saber científico não fica à mercê. Há uma ação ativa dentro de uma, que nem o Gilberto falou, de uma posição ontológica e que, dentro desse apoiar esses espaços, que dimensão que tem de agenciamento significado para todos nós. Eu quero parabenizar a Tânia, a Leila, ao próprio Instituto de estar dando esse espaço, porque eu acho que a função da gente é dar esse espaço, apoiar esse espaço e esses espaços nos apoiarem. Parabéns e boa jornada. Então, eu queria já agradecer, não é? Acho que tem um slide de agradecimento o próximo. Bom, eu só queria dizer isso, já vou convidar a Tânia e a Jussara. Eu não sabia de quem era a frase, aí eu fui no Google, não é verdade? No tio Google. O meu neto, que está ali, fala assim, vovó, vai no Google. Quando eu não sei alguma coisa, vovó, olha no Google. E, assim, essa frase, um sonho sonhado sozinho é um sonho, um sonho sonhado junto é realidade. Aí eu fui olhar e me espantei. É do Raul Seixas. É do Raul Seixas. É um cantante que se ama e eu queria dizer isso. Eu acho que estar aqui nessa décima edição e continuando uma história que a Tânia e a Jussara vão contar daqui a pouco, é de verdade só possível porque foi um sonho partilhado e compartilhado e continua. A gente não está com os estudantes aqui de graduação porque estão em aula, mas os nossos projetos todos têm a juventude atuando. Só mais um, Lu? Queria... Então, agradecer para essa jornada acontecer, acho que isso é importante, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que, junto com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e, à época, quem presidia a comissão era a Ivete, que encaminhou a Pró-Reitoria, hoje quem preside sou eu e nós continuamos juntas. A gente fica na dobradinha, ela é presidente e eu sou vice, agora eu sou presidente e ela é vice. E a gente trabalha muito junto e muito bem nessa comissão que a gente acredita muito no trabalho da Cultura e Extensão porque a gente crê numa universidade aberta, numa universidade que encontra o povo e recebe o povo, a comunidade. Se o artista tem que ir onde o povo está, a universidade também tem. Então, o agradecimento à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, na pessoa da professora Maria Arminda de Arruda Pereira, que é a Pró-Reitora, e toda a equipe que nos apoiaram. E esses apoios é que permitiram que, pela primeira vez, um evento como esse tenha cinco professores estrangeiros falando com a gente. E as outras possibilidades de trabalho, nesse evento, a gente contou com o apoio do Instituto de Psicologia. Estamos aqui, à nossa casa, com o professor Gerson Tomanari, a professora Maria Isabel Leme, que nos honrou abrindo o evento. Os funcionários aqui, do Bloco G, da administração, desde a Azumira, o pessoal que compra com as Sagens, o Gilberto, o pessoal, o Rodrigo, muita gente aqui no Bloco G nos apoia e trabalha com a gente. Um agradecimento especial ao professor Gilberto, o chefe do nosso Departamento de Psicologia Clínica, que apoia, que dá um parecer favorável e que estimula. E as funcionárias também ali estão com a gente. É muita gente junto trabalhando, professores, funcionários. Um agradecimento à editora, a vetor e psicopedagógica, porque, se não tinha a vetor, a gente não tinha pasta, não tinha bloquinho, não tinha caneta. Nada disso a gente ganha. Então, a vetor nos deu de presente. e também o coffee break que nós vamos ter mais tarde. Então, um agradecimento especial a toda a equipe da vetora, o professor Glauco Bardella, que, mais do que apoiar o evento, ele apoia as nossas pesquisas, publica nossos trabalhos. Um psicólogo, já aí, também passando dos 80 anos, e que não poderia estar hoje aqui, porque está um pouco acamado, mas a equipe dele está. Esse eu não esqueci. Tem gente da prefeitura que nos ajudou. Nós temos uns parceiros que, mais tarde, também estarão aqui, que vão ajudar a gente no coffee break do final, que é a Liga Solidária, o do Candário Dom Duarte, nossos parceiros há 10 anos. E, de onde a gente recebe a maior parte dos nossos, hoje, 32 crianças e adolescentes em atendimento vítimas de violência, em atendimento individual, hoje. Além disso, a gente tem todo um trabalho no educandário, nas outras instituições, e a gente se assusta com a quantidade de atendimentos e de consultas que a gente fez nesses anos todos. Então, acho que esses agradecimentos que eu queria dar, o próximo, Lu, aos convidados, a professora Rosa Inês Colombo, da Universidade de Buenos Aires, que já virou parceira, que é professora da casa e amiga íntima, ao professor José Maria Failde Garrido e à professora Yolanda Rodrigues de Castro, amigos mais novos. Eu tenho essa felicidade, os parceiros se tornam amigos, então isso é uma coisa muito boa, que são da Galícia, de uma terra tão linda. Quem é que não se lembra da música lindíssima que o Niu Glezias canta aqui, um canto à Galícia? E a Galícia é bonita mesmo. Muito obrigada pela presença e que, começando um trabalho conjunto, ao professor Rui Paixão, da nossa pátria-mãe, Portugal, nossa mãe, nós crescemos depois, e de uma cidade tão bonita, tão querida, Portugal, um país muito amado por nós, e de Coimbra, do Chopal, que é a capital do amor. O Roberto Carlos cantou isso aqui, a gente não esquece nunca. Quem é que esquece de Coimbra e do Chopal? Ainda é a capital do amor em Portugal, ainda é na nossa adolescência, não vai dizer que não se lembram. Quem disser que não lembra, está mentindo. Que prazer enorme, Rui, estar com você, para a gente poder ser, o João não está, o João Redondo é um médico que não pôde estar conosco, porque está trabalhando, ligado. Rui nos brinda com a felicidade de termos a Paula, a esposa dele com a gente, e a gente, então, poder já desenvolver os processos de parceria, de projetos de investigação conjuntas. Mais do que isso, o convite para professores irem e eles virem aqui. O professor Jesus Garcia Martinez, é uma honra para nós também. Ele é diretor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Muito gusta, muito encantada. do Coimbra, de Sevilha. E, como eu vou esquecer, eu sou em média andaluz, como eu vou esquecer, não me pode olvidar. O professor Jesus trouxe uma proposta de convênio bastante interessante, que nós vamos estudar, falou com o professor Gilberto, e dessa possibilidade de estudarmos e de nossos estudantes irem e virem, os professores também. e, como o mundo vai ficando pequeno, e a gente sempre tem uma sensação muito boa, de muita felicidade, de muita satisfação, a despeito de nos debruçarmos por algo tão triste, tão difícil, que são as pessoas em situação de sofrimento. essa união, que é dentro do Brasil e com pessoas de fora e que a gente pensa de uma forma semelhante, cada um com o seu jeito, como diz meu netinho, cada um tem o seu jeito, mas, num fim comum, compreender e minorar a dor, isso nos une, não é, professor? Então, é um prazer imenso também recebê-lo. Quando eu estava escrevendo o meu texto, que vocês vão ler, eu não vou falar, o Elie vai desligar o celular, eu me lembrei que eu nunca podia imaginar que um dia eu fosse trabalhar com alguém de uma terra que eu aprendi a amar sem conhecer. Eu escutei Sevilianas desde muito pequena e vi a minha avó dançando a Seviliana, e, de repente, eu fui a Sevilha e vi Sevilianas e pretendo voltar. Então, faz tanto sentido na vida da gente, não é? Penso isso, é felicidade, poder fazer coisas, estar pensando coisas e estar junto com pessoas que fazem coisas que têm sentido. Para quem não tem sentido, então, por quê? Mas para nós tem sentido. Se você tem sentido, estamos juntos. Então, o sentimento que me invade nesse momento, e agora eu quero falar da minha equipe, da equipe da Tânia, que é a mesma, que nós temos cada um sua peculiaridade, que é a equipe da Poiar, a equipe da Ser e Fazer, que essa moçada, alguns não são tão moços, não é? Cidinha, está uma pessoa mais velha, Tânia, mas jovens no coração, com que desejo, com que vontade trabalham? Então, nós vamos dar de presente para os palestrantes um pendrive, estão copiando, e fazem faixa, e fazem crachá, e me telefono, e o telefone não para, é isso mesmo. E, sem esses meninos, a gente também não faz o evento. Então, que coisa gostosa, bonita. A gente tem 53 painéis aprovados, que passaram por uma comissão científica séria, severa, alguns não foram aprovados por isso, mas melhoram para o ano que vem, tem que ser na linha de investigação desse laboratório, saúde mental, clínica social, um laboratório que faz um evento privado, mas que convida pessoas para partilhar o que pensa, e como trabalha. Então, eu quero agradecer a todos os meninos que ajudaram tanto a gente, ao meu filho Fernando, que fez toda a arte, ao meu filho Renato, que escreveu comigo o texto, à minha nora Luana, que fez a apresentação que nós vamos ver daqui a pouco, e hoje eu não vou dar palestra, mas nós vamos ver a nossa palestra. Enfim, todo mundo. Tem uma pessoa que eu preciso agradecer, especialmente ao professor José Tolentino, que não pode estar aqui. Ele editorou todos os anais, isso me poupou um trabalho muito grande esse ano. Os anais têm 888 páginas, porque estão todas as palestras dos convidados, as nossas, e 53 painéis aprovados. Ele revisou todo esse trabalho, diagramou, ficou até ontem, uma da manhã, me encaminhou a uma da manhã, o material pronto. e um agradecimento especial à Tânia, que não fosse a Tânia, acho que o Apoiar não existia, porque o Apoiar é filho da Série Fazer. E, em 2002, quando a gente criou o Apoiar, eu me lembrava, não sei o dia, que a gente estava sentado em meia dúzia, a Cláudia deve estar aí, a Márcia está aí, a gente estava sentado na sala da casa da minha mãe. Vamos criar um serviço, então? Ah, vamos. Que nome vamos dar para esse serviço? Aí pensamos no holding e na necessidade de sustentação que todos precisamos ter. Aí a Tânia deu muito apoio e o Apoiar começou com cinco pessoas na sala conversando. E, dez, onze anos depois, nós tivemos 20 mil atendimentos, Márcia, no texto está. No total, 20 mil atendimentos registrados, porque tem muita coisa que não se registra, sem somar ser e fazer. Aí nós íamos para 40, com certeza. Então, é com esse espírito que eu quero concluir essa mesa de abertura, agradecendo a todos, até dando as boas-vindas à Jussara, que vem contribuir com essa experiência. É uma experiência ótima ter sido aluna da Jussara, ter sido um pouco aluna da Tânia, que era monitora minha, ajudando parceiras aqui. Seja muito bem-vinda no laboratório, um laboratório que congrega pontos de vista diversos, mas um fim em comum. Acho que isso é importante. E essa sensação de pertinência que eu tenho aqui na universidade, eu acho que tem a ver com isso, a liberdade de pensamento e a unidade de sentimentos, de propósitos e de propostas. Então, muito obrigada também à Jussara querendo vir contribuir na área da saúde mental, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. Tanto Jussara quanto Tânia, para quem não sabe, são aposentadas, mas estão trabalhando bastante. E aí, obrigado aos dois que compuseram a mesa de abertura. E aí a gente continua. E aí eu convido a Jussara e a Tânia para virem. Eu fico também. e agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Hoje aqui é um dia de muita alegria, tanto porque teremos, com certeza, uma jornada muito proveitosa. Estamos recebendo professores que vão nos ensinar, que vão trazer outras perspectivas sobre os temas que nos são caros, que são os nossos temas de pesquisa. Então, estou muito contente porque teremos um dia muito bom, muito produtivo. E, claro, estou muito contente por ser uma jornada comemorativa, não é? Do laboratório, da Ser e Fazer e do Apoiar. Eu não sei se todos sabem, mas o laboratório é a instância acadêmica que alberga dois serviços diferentes. Ser e Fazer e Apoiar. Nós tivemos a carinhosa e imprescindível homenagem ao professor César Arads. Enquanto a Leila passava, eu me lembrei de uma conversa importante com o professor César Arads quando eu anunciei que o meu projeto pessoal era uma aposentadoria com 51 anos. O César me chamou na diretoria e disse que eu não podia me aposentar. E aí eu disse, por quê? Eu tinha um projeto pessoal que tinha a ver com a minha história, meu pai se aposentou com 50, para mim já estava... Você precisa ser titular, Tânia. Por quê? Porque você precisa ser chefe do departamento, você precisa pensar em uma diretoria, quem sabe? Eu falei, César, esse argumento não cola. Eu não quero, eu só gosto de dar aula e fazer pesquisa. Ao contrário, se você está me dizendo que a aposentadoria me tira essas coisas, aí ele vira para mim, e a César e Fazer? Como é que a César e Fazer vai continuar? Você vai ter coragem de acabar com a César e Fazer? Eu falei, tem a Leila. Ele disse, como tem a Leila? Eu falei, a Leila vai assumir o laboratório. E, portanto, eu tenho certeza que vou contar com todo o apoio para ter a César e Fazer. Deu certo. Não é verdade? Então, ele apoiou apoiar, apoiou a entrada da Leila. E eu tenho essa satisfação de ter iniciado um laboratório que sobrevive à minha pessoa. Isso é uma coisa muito importante num país como o nosso, em que a gente vai estudar a história, a gente vê que as coisas ficam narcisicamente ligadas a uma personalidade, sem continuidade. Então, e aqui, no caso, com a Leila, é uma parceria absolutamente satisfatória. Por quê? Porque eu tenho certeza, e todos nós temos essa certeza, que a Leila imprimiu uma direção que é fiel ao que a gente pretendia quando criou o Laboratório de Saúde Mental. E, quando eu digo a gente, sou eu e os alunos de pós-graduação. Alguns de graduação também, que era o grupo que já me acompanhava. Então, vejam, ao mesmo tempo que há uma fidelidade, há uma independência de pensamento. Então, a Leila imprimiu uma diretriz, que é uma diretriz que faz sentido, que é convergente, mas que, nessa convergência, não perde seus contornos muito singulares e muito específicos. Então, existe a ser e fazer, existe o apoiar. E, para a nossa felicidade, a Jussara também agora está integrando o laboratório. Então, está aumentando a nossa parceria. As aposentadas do mundo de hoje são uma força, certo? Eu fui à Feira Preta nesse final de semana, um evento muito interessante, não sei se vocês conhecem, têm ido, muito musical, muito artístico. E o tema da Feira Preta desse ano era a força da mulher negra. Eu diria que nós temos a força da mulher aposentada, apoiada por alguém que está na hiperativa que é a Leila. Então, eu desejo a todos nós um dia muito bom e muito produtivo. E termino assim, é um agradecimento a todos que têm estado comigo, todos os alunos, ex-alunos, todos que contribuíram, e, muito particularmente, a Leila e a toda a turma do Apoiar. Muito obrigada. A Serifazer tem até sala. Continua com a sala, a Serifazer. Agora nós vamos ouvir a Jussara. Ela tem um texto aí preparado para falar para nós. E depois a gente conclui a mesa. Bom dia. Queria parabenizar realmente vocês pelo evento e por tudo que já foi dito, quer dizer, de sustentarem durante tantos anos, duas décadas, esse laboratório e esses serviços. Enfim, agradecer a acolhida, carinhosa, e espero poder eu também contribuir com a minha pesquisa dentro desse ambiente generoso que vocês criaram. Então, o que eu pensei fazer um pouco foi contar para vocês, a partir da minha memória parcial, os momentos que partilhei desde a criação do laboratório de saúde mental, salientando principalmente o papel do Departamento de Psicologia Clínica na introdução de uma série de inovações no cenário brasileiro. Então, não tenho a pretensão mínima de fazer história, mas apenas de relembrar esses momentos. Então, o laboratório de saúde mental, que não sei se tinha exatamente esse nome na época, já, ele foi fundado em 1992, 20 anos atrás. Mas a primeira recordação que eu tenho, que foi de um momento que eu vivi com grande intensidade, porque era a época em que o chefe do departamento era o Luiz Carlos Nogueira, que foi também um colega muito generoso, então, desses que apoiam as iniciativas e que ele mesmo tinha iniciativas inovadoras importantes no nosso meio. Então, a primeira recordação que eu tenho é de 1997, quando foi proposto pela Tânia um dispositivo que pretendia um trabalho de reciclagem de papel. Eu, na época, era membro do Conselho do Departamento, votei pela aprovação, entusiasmada, e apreciando muito a atualidade da proposta, porque, ao mesmo tempo, vamos dizer, se alinhava com um novo modo de fazer com a loucura, e que estava sendo proposto, na época, pela reforma psiquiátrica no Brasil, e desta metáfora que achei que caiu muito bem da reciclagem de papel, e eu, na época, viajei um pouco e pensava na reciclagem do papel do louco na sociedade, e que, vamos dizer, estava ali proposto desta maneira, nesta oficina. Então, eu queria lembrar também do começo das nossas carreiras, minha e da Tânia, que, afinal das contas, nos aposentamos cedo, porque começamos a trabalhar muito cedo, numa época difícil para a universidade, que era a época da ditadura militar, e que, vamos dizer, por razões diversas, e penso que a Tânia, mais do que eu, vamos dizer, carregando ali uma saia justa na época, achou-se por bem que nós seríamos contratadas, recém-formadas. A Tânia, ela herdou uma disciplina que, na época, dava muito problema com os alunos da graduação, porque era um princípio dessa geração da década de 70, se interpor contra qualquer forma autoritária, qualquer presença autoritária. E nós nos interpunhamos de maneiras bastante criativas e muito competentes, porque conseguimos, com isso, fazer algumas alterações importantes no currículo da graduação, que depois não se conseguiu fazer alterações muito significativas. Então, em relação a determinadas disciplinas, vamos dizer, que serviam como um suporte para a psicologia. A psicopatologia, que estava começando a, vamos dizer, ficar velha na época, ela era ministrada por três psiquiatras. E nós fazíamos um estágio num hospital psiquiátrico, na Vila Mariana, onde assistíamos, vamos dizer, toda a prática psiquiátrica do eletrochoque, isso era dado publicamente, e a nossa turma... Então, eu também, a Tânia também, todos nós. E nos interpusemos, vamos dizer, de alguma maneira, vamos dizer, possível. E, com isso, de repente, não tinha mais... Eu até perguntava para a Tânia, quando estava pensando no que eu ia falar aqui hoje, como é que foi que esses três psiquiatras sumiram do corpo docente, ninguém sabe contar, mas aí vem a Tânia para carregar essa saia justa, essa situação tão difícil, e coisa que ela foi fazendo, vamos dizer, exercendo uma maneira nova, humana, de lidar com a loucura. E daí surge... surge esse laboratório e uma prática muito inovadora. Só para, enfim, lembrar das coisas desse departamento que a gente não deixa de gostar tanto dele, o Departamento de Psicologia Clínica é o berço da psicanálise no Brasil, quer dizer, foi a partir desse departamento que surgiu, com o Durval Marcondes, os primeiros passos da psicanálise e que imprimiu uma direção ao trabalho que nós fazemos até hoje, e que foi um pouco lembrado pela Ivete, que consiste em expor o aluno inexperiente à clínica para depois introduzir a teoria. Essa maneira de introduzir a clínica marcou muito o meu percurso e, tardiamente, eu fui descobrir que isso era uma característica da nossa universidade e que depois acabou se espalhando pelas outras universidades no Brasil. Quer dizer, em contato com a universidade francesa, eu fui descobrir que não existe estágio lá. O aluno nem sequer tem contato com o paciente, ele só vai trabalhar, exercer a profissão depois de formado. E, portanto, ele vai receber a psicanálise de outra forma, é na teoria, para depois entrar na prática. E isso faz, eu penso, que uma prática muito diferente e, inclusive, uma possibilidade de extensão à comunidade diferente. Porque nós aqui estamos aprendendo e estamos atendendo pessoas. Enfim. O tempo todo. Também nesse departamento de psicologia clínica foi introduzido o pensamento do Lacan. E isso foi obra do Luiz Carlos Nogueira, que, naquele jeito muito, talvez até tímido dele, muito discreto, muito elegante, ele conseguiu botar fogo nesse país inteiro e fazer uma transmissão desse texto de um porte razoável. O Gilberto saiu, mas eu penso que também o Gilberto tem um papel importante na introdução do pensamento do Winnicott, dentro de uma leitura muito própria dele, que não é uma leitura, vamos dizer, que privilegia tanto o desenvolvimento. E esta leitura do Gilberto influencia a Tânia, que vai, então, fazer a sua própria maneira de conduzir esse pensamento do Winnicott. Então, vamos dizer, de uma época em que nós não éramos tão pressionados a fazer inovações, acho que fizemos muitas. E que talvez eu, partindo do desejo da gente mesmo, de uma vitalidade que a gente tinha, e que eu penso que também falo isso um pouco para não deixar de fazer a minha crítica, que esse negócio de ficar cobrando tanta produção, eu acho que, não sei se é tão fecundo, como eu, que fui professora de técnicas projetivas durante muito tempo, você deixar a pessoa em uma liberdade meio neutra, a pessoa se coloca, tem mais desejo de se colocar e daí produzir. Bem, aí a Leila assume o laboratório, dez anos depois, imprimindo uma forma pessoal ao laboratório, criando um serviço e fazendo muitas parcerias dentro de uma maneira muito generosa de ser, que nos dias que correm, eu penso que também é uma preciosidade. Enfim, acho que não preciso dizer mais do que já foi dito, de poder... Quer dizer que a gente só realmente consegue realizar coisas quando em parceria, e é preciso uma habilidade para conseguir fazer isso. Bem, deixa eu ver se eu não quero me esquecer. Então, só para retornar um pouquinho, falar um pouquinho da característica do Ser e Fazer, que é um serviço que foi criado há 15 anos, quando o laboratório já tinha cinco anos de vida. É criada aí, ainda dentro dessa linha, penso que das inovações, uma nova forma de atendimento psicotérpico, as oficinas psicoterapêuticas de criação, que consistem no que tem sido chamado de arteterapia winnicotiana. Elas consistem em uma forma interessante de trabalho, que pode ser coadjuvante à psicoterapia individual ou também a única forma de atendimento, dependendo do caso. Vai seguir as linhas estabelecidas pelo pensamento innicoteando, fazendo uso das materialidades mediadoras, que favorecem a comunicação emocional entre os participantes. É um trabalho interessante, porque faz uso do método psicanalítico em sentido amplo, mas não considera que o fator curativo seja a enunciação de sentenças interpretativas ou a vivência de uma experiência significativa. Então, desta forma, é feita a inovação pela Tânia, com esta nova clínica da loucura, onde a preocupação de rotular desaparece sem estar fazendo disto grande alarde. Eu queria só, vamos dizer, a título de um pouco me irmanar a esse movimento de tentativa inovadora de lidar com a loucura, falar um pouquinho também de que eu também, vamos dizer, modestamente, de minha parte, tenho feito iniciativas nesse sentido, de que desenvolvi, nos últimos 20 anos, uma clínica com crianças autistas, dentro de uma linha lacaniana, e uma clínica que envolveu tanto o atendimento psicoterápico quanto as oficinas, e que, no meio dessa pesquisa toda, desenvolvi um projeto que se chamou Projeto Tecer, que não teve o destino dos outros dois serviços que foram criados, e, por isso, tanta admiração que eu tenho pelo trabalho da Tânia e da Leila. Mas que tentava justamente o desenvolvimento desta clínica e que tive a Tânia como parceira nesse projeto. Por alguma razão política, o atendimento psicanalítico dos autistas não é muito bem acolhido no Brasil. Esses dias tivemos a notícia de uma instituição da Escola Paulista de Medicina, que já tinha há um certo tempo, o CRIA, que foi fechado também. Então, eu penso que a gente precisa estabelecer algumas precisões para poder prosseguir com esse trabalho. Então, de alguma maneira, essa fala que eu estou fazendo é uma fala política, do meu apoio, a minha força, e eu acho que tem mais é que continuar. Muito relevante, muito importante, não só para a universidade, mas eu penso que para as pessoas, para a comunidade, é muito importante que esse trabalho prossiga, e eu estou aqui apresentando os meus préstimos para isso também, e cumprimento sinceramente vocês pela realização. e vamos continuar. Para não atrasar muito a mesa, eu fiz um texto pequenininho, de 32 páginas. Não se assustem, eu não vou ler. Eu juro que eu não vou ler. Mas eu tive o apoio da Márcia e da Cida, vocês vão ver nos anais, onde a gente conta uma parte da história, porque não cabe, não seriam as 800 páginas dos anais, só a história do apoio. Então, eu já fiz os agradecimentos. Luando um pouquinho só, porque eu vou introduzir uma apresentação criativa, já que nós estamos falando de criação, dos 10 anos do percurso. Luando um pouquinho só, Lu, que tem aqui. Aqui, aqui, em 2002, os 10 anos. O nome do texto... Deixa eu ficar aqui, porque nós já vamos ficar para ver a apresentação. Você não quer? Senão vocês não vão ver. É que tem um filminho, eu estou fazendo um bruta suspense, tem um filme. Muita gente vai se ver no filme. Então, está aí, os 10 anos do Apoiar. E o nosso texto, Márcia, eu resolvi chamar com esse nome, muito inspirada, Um Pouco da História, Realizações e Sonhos. Esse é o texto de 32 páginas. Lá está a mãozinha do Apoiar. Então, a gente conta um pouco. Nessa história que a Tânia e a Jussara contaram, eu entrei tardiamente no Instituto de Psicologia, já como doutora, já com quase 40 anos, muito diferente delas, embora nunca tivesse saído daqui. Estava sempre aqui fazendo pesquisa, e trabalhando. Nada político, mas eu só entrei no quarto concurso. Jussara, você lembra? Quatro vezes eu prestei, quando eu não era carta marcada, eu entrei. Então, não estou fazendo crítica nenhuma, vocês não estão entendendo. Se alguém falar que eu critiquei, vou dizer que é mentira, que eu não falei isso. e aí a ideia, no começo, como eu disse, um serviço muito tímido, aí eu comecei a achar que a gente tinha que colocar mesmo, os meninos, o bloco na rua, e ir estudando seriamente aqui. Sem abrir mão de uma fundamentação teórica sólida, consistente e ética, a gente tinha que fazer um trabalho de saúde mental. Então, as práticas obrigatórias da disciplina de psicopatologia, que, como Tânia e Jussara, assinei quantos abaixo-assinados passaram na minha mão contra o estágio de visita a jardim zoológico, de desrespeito ao louco, eu criei um outro estágio. Então, os nossos alunos, dentro do Apoiar, com as nossas parcerias, desde cedo conhecem e chegam perto, com apoio, por isso apoiar, e os meus pós-graduandos que estão aqui sabem como a gente faz, lá fora tem um pôster que conta, vão com eles aos serviços, aos hospitais, aos equipamentos, e a gente faz consultas terapêuticas, oficinas terapêuticas, entrevistas, e os pacientes nos querem. Quando é que o pessoal da USP volta? Quando é que o pessoal da USP volta? E esses estágios existem desde 2003. quando eu assumi a disciplina. E foi um presente que a Tânia me deu. No começo, parecia um presente de grego, porque a psicopatologia dava problemas, os alunos brigavam, porque depois o estágio que era ruim, depois não tinha estágio, depois o meu estágio era com gente pobre, e aí você está chamando o pobre de louco? Não, não está chamando o pobre de louco. Até que agora funciona sob carretez, com dor, com sofrimento, mas a vida é assim. Então, na mesa da tarde, a gente vai ter os parceiros dos equipamentos de saúde mental aqui, que propiciam, dentro do apoiar, dentro do laboratório, os estágios, os projetos, as parcerias. E aí eu tentei, como a Tânia, todas as dissertações, teses, iniciações científicas nessa mesma linha. Claro que respeitando cada aluno. As pessoas vêm fazer suas formações com a gente, mas a gente não vai impor, a gente vai pensar junto. Então, tem pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas. Eu nunca abri mão da minha história. Eu sou conhecida como uma pessoa que publica e produz na área da avaliação psicológica. Eu tenho orgulho disso. E pude, ao longo desses 40 anos, vai fazer 40 anos que eu entrei na USP. Não é muito pouco tempo, é mais do que a idade da maior parte de vocês. Eu comecei a trabalhar com as técnicas projetivas. A Jussara foi minha professora, muito jovem na época. Fiz mestrado e doutorado com técnicas projetivas, mas sempre nessa visão dialógica. O sujeito da pesquisa é um sujeito, é uma pessoa. Você trabalha... Acabamos de terminar uma pesquisa de validação de uma técnica que a Rosa usa bem, e com ela a gente vem aprendendo muito, com 1.254 crianças. Os cabelos brancos, meus tintos aqui, os brancos do Antônio lá, têm a ver com essas crianças. Nós ficamos corrigindo 1.254 desenhos nesses últimos dois meses. E com a ideia de conhecer essa realidade para se aproximar melhor, para embasar as nossas medidas. Então, tem lá no meu texto, no texto que fiz com a Márcia e a Cida, elas deram muitos elementos, e lá fora também tem os resumos das nossas dissertações e teses, tanto da Tânia quanto as minhas, orientadas com muita honra por nós. As dez jornadas, e eu não vou falar delas aqui porque vocês vão ver, os congressos que a gente vai com muito prazer e a gente viaja com muita satisfação, porque é uma coisa muito gostosa, os eventos que a gente organiza e participa, as viagens que a gente fez por causa disso, o pessoal disse que eu gosto muito de viajar, gosto mesmo, e o futuro. A história está lá, 32 páginas, e o futuro. Ampliação dos serviços sempre vinculados aos projetos. Então, a gente tem feito novas parcerias, o Tribunal de Justiça é uma parceria recém-feita que a Tânia traz, a União da Serifazer, o ingresso da Jussara agora, isso é um promissor, um engrandecimento. As nossas parcerias internacionais com a professora Rosa, uma parceria muito promissora com a Universidade de Cornel, dos Estados Unidos. As pessoas, muitos de vocês estiveram aqui no curso da Pamela Fusch, e ela vai continuar sem receber, dando as supervisões para a gente. O nosso contato com o professor Otto Kemper, uma pessoa querida, eu falo para ele que, quando eu cresci, quero ser que nem ele, ele não tem agenda, com 84 anos. Ele faz projetos para daqui a dois anos, mas não é o máximo. Então, com 86, ele vem. Isso é ser jovem, se manter vivo. Extremamente produtivo. John Clark, uma pessoa da equipe dele, que então nos supervisionará nas pesquisas. E os professores, que eu já tive a felicidade de trazer aqui, que são a partir das parcerias internacionais. E essas coisas a gente não faz para a gente. Tudo bem que eu tenho muita vontade de trabalhar, muito gás, eu trabalho 13, 14 horas por dia, mas eu não sou nenhuma menina. Então, assim, a gente abre essas coisas para o departamento, para o instituto, para os nossos alunos, que possam sufrir mestrados, doutorados fora, que possam aprender. E essa ideia de um projeto, de um serviço que não se resuma a uma pessoa também me deixa muito feliz. Porque não é uma coisa... A sensação que a gente tem quando um filho cresce e a gente dá a vida por ele, mas ele é diferente da gente, essa sensação que a gente tem com o filho adulto, é uma sensação de um lado de perda, de outro lado de uma sensação de realização de trabalho cumprido maravilhoso, de continuidade no mundo, mas não de repetição, não de clones, não precisamos de clones. Nossos alunos não podem ser nossos clones, nossos filhos também não. Nós criamos para nós, criamos para o mundo. Eu fico extremamente feliz quando eu tenho uma menina como essas duas meninas aqui, que é doutora. Que coisa mais... Eu choro de emoção quando eu vou em uma banca. Outro dia eu vou em uma banca de doutorado, do meu lado, o examinador foi meu aluno, sinal que o tempo passa. É isto, esta ideia de que o projeto não fica, não é meu, é nosso. E que as pessoas, claro, dentro de uma proposta séria, vinculada a uma instituição, as coisas são feitas com muita seriedade, nós temos regras, regras bastante estritas para seguir, e dentro dessas tentamos manter nossa criatividade, nossa vontade de continuar. Então, é isso, bem-vindos todos os estrangeiros. Então, era isso que eu queria dizer, que os futuros dos jovens, me sinto um pouco jovem com eles, os 20 anos do laboratório, para quem não entende, o laboratório é o grupo institucional, laboratório de saúde mental, psicologia, clínica social, como um guarda-chuva. Dentro do laboratório, os projetos. Então, a ser e fazer, que completa 15 anos, o apoiar, que completa 10 anos. Então, o apoiar, as pessoas interessadas principalmente no acolhimento do sofrimento humano em suas diversas manifestações. E eu termino falando que sonho, sonhado junto, vira realidade. E, se o apoiar foi um sonho meu, e talvez seja o meu principal legado aqui ao Instituto, de todo esse grupo, essa equipe, e virou essa realidade. Sempre aberto. Então, a ideia é essa mesma, continuar na jornada, continuar na estrada, fazendo outras jornadas e sonhando junto. Então, para ter uma ideia dessa história, a Luana fez uma apresentação para a gente. Lu, obrigada. E nós vamos vê-la. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 É pra acabar com o coração, né? Obrigada, Lu. Super bonito. Obrigada mesmo. Muita gente se viu, né? Aí tá a história. eu fiz aí agradecimentos mas eu esqueci de falar de uma pessoa muito especial que sem essa pessoa não tem o apoiar, que é a Cláudia Cláudia e o apoiar está lá Cláudia e ela vai de tarde representar os orientandos mas é que é um eu tenho dois braços direitos a Cláudia e a Márcia então eu queria muito agradecer você que inspira essa gente mais jovem que faz a gente trabalhar então agora imediatamente vamos começar para a segunda mesa o coffee break fica pode estar não atrasa vou chamar você Antônio para compô-la está aí a proposta do futuro continuando e do presente hoje nós temos que trabalhar vocês viram como a gente já trabalhou na vida Oi, oi, bom dia bom dia a todos queria inicialmente parabenizar a professora Tânia a professora Leila e assim revendo vendo esse filme e me revendo em vários momentos assim fico muito feliz de participar dessa história viu Leila viu Tânia assim conheci a Leila na minha época de doutorado eu sempre falo a Leila não foi minha orientadora oficial mas foi orientadora do coração e desde 2003 a gente vem trabalhando no laboratório desenvolvendo pesquisas e mais recentemente como a Leila falou acabamos de finalizar uma enorme pesquisa com mil duzentos e quantos Leila mil duzentos e cinquenta e quatro sujeitos um trabalho de validação de um instrumento apresentado pela nossa colega amiga parceira professora Rosa Colombo então em função disso gostaria de convidá-la para compor a mesa professora Rosa Inês Colombo da Universidade de Buenos Aires e também gostaria de convidar para compor a mesa o professor Jesus Garcia Martinez da Universidade de Sevilha sejam bem-vindos nós teremos uma hora e meia isso encerramos só meio-dia aqui está marcado uma hora e meia então para não atrasarmos mais podemos passar a palavra para a professora Rosa sim para não atrasarmos mais aproveitar esse intervalo para dizer para vocês que nós temos os anais da jornada em pendrive não só deste ano mas desde 2007 eu acho então o pessoal da Vetor está encarregado aí ela tem um custo porque tem um custo de fazer para cobrir o custo não é? mas quem estiver interessado tem aí um material bem bacana que dá uma visão ampla do que tem sido realizado bom Bom dia a todos. Bom, graças a Leila, Leila se não me foi, mas graças por a invitação. Como todos os anos, pedo desculpas por não falar português. Paciência, já vai chegar. Talvez o logre. Bom, me emocionou nas fotos de ver que aparezco novamente com vocês aqui na jornada. Para os que me conhecem, já sabem que meu trabalho está dedicado mais especialmente aos filhos víctimas de maltrato infantil. Minha trabalho de investigação se centra na adaptação e construção de instrumentos de avaliação. Llevo um recorrido de uns 14 anos nesta tarea de construir uma bateria diagnóstica que evalue o maltrato infantil. Mas hoje me convocam a outro tema, que é o tema dos agresores sexuales, ou pelo menos as pessoas que foram detenidas sob a esperança de ter sido agresores sexuales. ou de haver podido cometer esse delito. E o que um pouco quero mostrar com este breve trabalho é um estudo que está em seus comienzos, é um estudo sobre uma muestra muito pequena, primeiro de 14 casos que foram trabalhados este ano por Sergio Brewer, que é um colega que trabalha como psicólogo em as defensorias públicas do Departamento Judicial de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires. E este estudio é porque, trabalhando com os meninos desde hace muitos anos e trabalhando com o adulto que denuncia que na generalidade é a madre, isto não quer dizer que sempre o que agrede a os meninos seja o padre, temos madres que agredem a seus meninos, madres que abusam sexualmente de seus meninos, e também padres e outros familiares cercanos. Neste caso, em particular, a justicia às vezes não logra poder dar resposta ao requerimento desta família que entra em crise uma vez que se produza o revelamento do suposto maltrato ou abuso sexual infantil. Então, um pouco a ideia deste estudo, que como lhes digo está em seus comienzos, é ver o que passa com o agresor sexual e como isto se relaciona com a problemática da família. Quando a tarea do psicólogo neste ponto é bastante difícil porque nos interpela, que é o que temos, primeiro, se nos requere uma avaliação, se tem que avaliar a ese adulto do qual se sospecha, e o psicólogo se convierte em um investigador que deve poder saber se os atributos, as capacidades, as atitudes que tem este sujeto corresponden com o perfil de um abusador. Se contener estas capacidades ou estas aptitudes, já podemos dizer que a pessoa é culpable de haver cometido esse delito. A veces se nos pone neste lugar a os psicólogos. E, então, se nos presenta esta pergunta se realmente existem estruturas psíquicas ou tipos de personalidade ou um perfil associado a ser abusador ou maltratador sexual. Então, como deve conduzir-se o psicólogo nesta situação? O que vemos na primeira entrevista e na avaliação, em sua totalidade, do ofensor sexual, é que a pessoa se presenta de maneira sumisa, com uma atitude retraída, obediente, sempre tendendo a agradar e sempre tendendo a mostrar tudo o que é capaz, de suas possibilidades, de seus recursos, do lugar em que há caído ou que há quedado posicionado a partir da denúncia, em sua entrega, mas são pessoas que obedecen a a avaliação, que participam, que tratam de cumprir, como eu digo, e agradar em tudo o que o psicólogo lhes pede. Não observamos, por lo general, na maioria dos casos, nenhum tipo de alteração psicopatológica, nem pessoas que tenham um processo delirante ou que se possa confundir com um quadro de psicólogos. Se pensamos em as capacidades cognitivas, são capacidades cognitivas conservadas, estão dentro dos parâmetros esperáveis. Se bem são pessoas, em sua maioria, neste estudo, há pessoas que não terminam o seu ciclo primário e há pessoas que terminam o seu ciclo universitário, ou seja, é muito diverso. Mas, não são pessoas que, quando contam sua história, vemos que já foram estimuladas em quanto a sua formação intelectual. não se detectam signos de alteração em suas funções, têm uma adequada orientação temporoespacial, isto que eu disse da estimulação, e, por outro lado, o que vemos é que sua inteligência é mais do tipo reproductiva que criadora. Sim? Vamos bem até agora? Se entende medianamente? É notable em estes sujeitos, na maioria de eles, a rigidez cognitiva. Tanto quando se utilizam os instrumentos mais estruturados de avaliação, instrumentos psicométricos, como nas entrevistas ou nos instrumentos mais livres ou mais proxectivos. São sujeitos que sostêm uma ideia, perseveram na mesma e que lhes cuesta se colocar no lugar do outro, poder pensar mais além do que se está apresentando. As funções joicas, por tanto, se veem sumamente empobrecidas e os mecanismos de defesa também, o que nos faz pessoas que não são muito adaptáveis, que têm dificuldades na adaptação. Como lhes disse, o nível intelectual é meio, a afetividade é de tipo egocêntrica, muito centrada em eles mesmos. Podem describer o que fazem, o que acontece, o que acontece, muito pouco o que sientem, mas, por geral, nas entrevistas não falam da suposta vítima, não falam daquele filho ou da filha que foi denunciada, não falam da situação na que quedou a família, não falam da sua pareja, se centram em suas dificuldades e seus problemas. As relações das quais falam são sempre de tipos superficiales, podem falar de alguma relação de trabalho, mas não falam de amistades duraderas no tempo, nem de relações afetivas. E, por geral, o que se vê mais afetado são as relações empáticas, são pessoas que podem conectar pouco com o dolor para ajenos. Isso se vê não só na avaliação, saindo um pouco deste estudo, quando eu trabalhei com adultos, sobretudo com os adultos que têm provocado em sua família, em os filhos de sua família ou em sua pareja, um maltrato físico severo, que são os que de todo o rango de maltrato ou de violência doméstica, são os que talvez podam reconhecerlo, porque os agresores sexuales não há tanta tendência, há um porcentagem muito menor que realmente o reconhecen, o maltrato físico que chega a reconhecer que sim é agredido a um menino ou alguma pessoa adulta de sua família, o que lhe cuesta é conectar-se com o dolor desse sujeito porque lhe cuesta conectar-se com o próprio dolor. Lhe leva muito tempo poder entrar à história familiar, reconhecer o haver sufrido, o haver padecido, conectarse com o dolor próprio da infância para depois ser empático com o dolor que segue. Por isso os tratamentos com sujetos adultos violentos é tão importante chegar a esse ponto, a conexão do próprio dolor, do próprio sentimento. O que vemos também são pessoas inmaduras por tudo que estamos falando em quanto ao emocional, em quanto à inibição e dependência e outro ponto de suma importância ao da empatia é o da regulação dos impulsos. As pessoas que têm esta rigidez, o que fazem eles é que os impulsos às vezes se desborden e esses diques não sirvan para contenerlos. Essa impulsividade é de tipo infantil, com muito baixa tolerância à frustração. Outra questão que nos chamou a atenção ao poder ir pensando em perfis associados é como alguns de esses sujeitos tinham similitudes com trastornos ou com dificuldades de alguma maneira tabuladas ou estipuladas. Como muitos tinham um comportamento associado ao trastorno narcisista, a esta questão egocêntrica e pouco empática. Como alguns tinham indicadores associados ao trastorno limite da personalidade, este falso self que según com quem se encontra, se se encuentra ante o evaluador se vai mostrar de uma maneira. Se se encuentra em sua comunidade de trabajo também muestra un perfil e dentro de sua casa ou na intimidade muestra outro. Como há uma quantidade bastante e cada vez nos chama mais a atenção dentro da población de agresores sexuales que alguns já condenados como se impone o trastorno obsessivo compulsivo como estas pessoas tan rígidas são as pessoas mais difíceis de recuperar porque são pessoas que não são conscientes do daño que estão producendo se producen momentos onde realmente esta rigidez que mantêm em quanto as defensas se derrumba e o impulso invade. E o tema do trastorno histriônico que tem que ver com o exhibicionismo com a centração com o narcisismo. A ideia de mostrarles alguns gráficos não é para analizar as técnicas nem para detenerme em cada uma isso que estivemos no curso planteamos assim pontualmente e de a 1 é simplesmente mostrarles como vemos muita diversidade se ve bastante pouco por mais que quise fazer contraste não se ve muito bem a ideia era que vean por um lado a diversidade como os sujetos muestran grafismos muito diferentes e como sem embargo em eles se depois nos detenemos pontualmente em cada um vamos encontrar indicadores associados a dificuldades ou a trastornos de estes que dizíamos tabulados começando por a casa nada mais que traje http não traje técnicas psicométricas nem as mais estruturadas mas para que seja realmente uma vista de o que se pode observar da diferença em as producções não podemos falar de um perfil comum mas se observamos cada uma com detenimento vamos encontrar indicadores associados a estes pontos que eu fui planteando quando a casa passa a ser a representação dos vínculos das questões familiares na diversidade entre um e outro o árbol representação mais inconsciente de um mesmo alguns con linha de base outros não as diferenças nas copas nas ramas sem embargo de todos podemos observar indicadores que nos preocupam depois a pessoa é muito comum que dibuja pessoas do sexo oposto ou duas pessoas quando pedem nada mais que uma como actua a asociación nesses casos ve a variabilidade antonio tem muito trabalho sobre isso de os gráficos me acordé muito quando puse os gráficos de tus presentações antonio mas que um record assim de ver as diferenças e como ao mesmo tempo encontramos indicadores patológicos em eles é muito chamativo e em persona bajo a lluvia só dois casos para ver a diferença de un supuesto gráfico de un supuesto abusador e de outro a estruturación de uno a estruturación del outro e as características diferentes investigaciones hablan de perfiles hay muchas investigaciones realizadas muchos artículos yo tomé nada más que dos una en la que planteaba como los sujetos que atacan o que son violentos con adultos presentan una personalidad más dependiente más fóbica más compulsiva y otros con los que agreden sexualmente a niños tienen rasgos de personalidad más antisocial o más compulsivos o más dependientes algunos estudios son muy tajantes y muy rígidos al plantear que existe un perfil del abusador sexual otros en cambio lo manejan con más liviandad Boschi que es una terapeuta argentina que trabaja hace mucho tiempo con agresores sexuales y que hace un trabajo la verdad muy importante porque hace un trabajo de recuperación trata de que estos agresores se puedan reintegrar a la sociedad plantea un punto muy interesante sobre el tema del trastorno obsesivo compulsivo y habla de cómo estos momentos de gran ansiedad lo único que los calma es el ejercicio de la violencia o de la agresión y que este ejercicio hace bajar la tensión pero al mismo tiempo la incrementa porque el adulto sabe que está transgrediendo una norma moral y algo que nuevamente va a ser en retrimiento de su propia persona son dos posturas que nos dejan un escenario bastante abierto y conflictivo nos dedicamos exclusivamente a cuidar y a sanar y a proteger y a reintegrar a este adulto que tiene dificultades y por eso se está comportando de esta manera pero al mismo y tratamos de lo que hacemos los terapeutas tratar de provocar un cambio una recuperación una adaptación o nos dedicamos a pensar en el resto de su familia en la pareja en los hijos y cómo hacemos para no quebrar estos vínculos y al mismo tiempo que cada uno cumpla el rol que se merece o que necesita porque para los que trabajamos con el niño sabemos que ese niño no puede crecer sin una familia y los niños que son separados de sus padres con una idea de protección y que está bien y que es lo lógico y que es la medida cautelar que tiene que tomar la justicia protegerlo el niño entra en un estado de bastante desasosiego y confusión ya que por un lado ha tenido que develar esto que padecía se siente bien por estar protegido pero al mismo tiempo se sienta responsable de haber sacado a un miembro de su familia por fuera y que ese miembro de la familia va a ser de alguna manera condenado sentenciado y el niño necesita de esta persona entonces hay varias posturas sobre todo en Argentina y por la lectura uno sabe que en otros lugares de Latinoamérica sobre si vincular o no vincular a los niños con los padres que han provocado algún tipo de maltrato las revinculaciones que se hacen en un momento inoportuno lo que provocan en los niños es mucho miedo mucha desconfianza por lo general si ya estoy terminando se sienten desprotegidos y con mucho dolor al tener que enfrentarse con el maltratador y en el caso de las madres hablo de madres por si es la madre la denunciante pero del adulto protector se producen dos cuestiones a veces bastante ambiguas a veces las madres una vez producida la denuncia una vez producida esta ruptura familiar se sienten que no pueden solas con la crianza de sus hijos y entonces convocan nuevamente retiran las denuncias o permiten aunque haya una medida cautelar que el maltratador vuelva a su casa para mantener esa homeostasis ese pseudo homeostasis que había en la familia otras ponen en la figura del abuso y del maltrato todas las deseveniencias todos los problemas todas las dificultades que había en la familia más allá de esto y se arma una guerra casi civil entre en esa familia y ahí el niño queda preso de un lugar de mayor vulnerabilidad en cualquiera de los dos casos tanto cuando el supuesto maltratador vuelve a la casa como cuando se produce esta guerra de tanta enemistad ustedes ya saben los que ya me conocen de aquí de las jornadas que he trabajado durante mucho tiempo sobre el tema de la función materna y el maltrato infantil como el maltratador no aparece solo no es un ente aislado no es alguien que vino y atacó a la familia ese maltratador es parte de la familia esa familia tenía una anomalía una disfuncionalidad algo no estaba bien y el niño cayó en un estado de vulnerabilidad y fue preso del maltrato entonces cuán importante es pensar sí en lo que corresponde a la psicopatología y a la problemática del maltratador y del abusador pero también en función de esa regulación familiar ¿qué hacemos? ¿cómo trabajamos? ¿sí? esa sería la pregunta que me hago yo y que la dejo abierta para todos los ofensores sexuales tienen que ser mirados desde su individualidad nosotros le decimos constantemente a la gente de la justicia no porque tenga estas características ya vamos a decir que fue el abusador tenemos que ver el caso por caso y ver qué sucedió con esta familia y con esta persona cuál fue su historia cómo es su constitución subjetiva cuál es su contexto y sus redes de apoyo nos están apareciendo cada vez más casos en la provincia de Buenos Aires de gente que pertenece a grupos religiosos muy dogmáticos con valores muy altos que muestran un perfil muy claro en la iglesia en las reuniones sociales y es otro muy distinto dentro de la familia cualquier diagnóstico que hagamos presuntivo y apresurado lo que va a hacer es obturar nuestro trabajo a veces un abogado o fiscal pide es perverso tiene un trastorno mental cualquiera de estos diagnósticos lo que tenemos que tender es a recuperar la salud pero al mismo tiempo como psicólogos y como agentes de salud no podemos dejar de velar por la seguridad de los niños sobre todo porque tanto Argentina como Brasil hemos firmado la convención de los derechos del niño y sabemos de la necesidad de cuidar a nuestros niños en Latinoamérica y también por esa familia por lo tanto pienso que el trabajo sigo sosteniendo que el trabajo del maltrato sobre el trabajo del maltrato infantil y en este caso en particular de los agresores sexuales es un trabajo nada fácil y en lo que está comprometido mucho pero mucho la ética personal y la ética institucional bueno como siempre les agradezco mucho el haberme escuchado gracias a la profesora ¿están escuchando? ¿están escuchando? ¿sí? gracias a la profesora Rosa un trabajo muy interesante este el estudio acerca de la subjetividad de los agresores sexuales si trabajar si trabajar con la de los agresores es muy difícil trabajar directamente con el agresor sexual es más difícil aún porque siempre envuelve fantasmas internos preconceitos y otros dificultadores que impeden el contacto y la comprensión del mundo subjetivo de este sujeto creo que a Leila ¿no? ¿no Leila? en 2007 y 2008 desarrollamos un proyecto de pesquisa financiado por la FAPESP en que procuramos comprender un poco de la vida subjetiva de estos agresores sexuales y más aún saber si estos agresores sexuales podrían colaborar con proyectos de prevención a violencia doméstica ¿no? entrevistamos cerca de 30 agresores sexuais condenados sentenciados cumprindo pena en una penitenciaria del estado de São Paulo y por incrível que parezca con la conclusión que nos llegamos que negativamente ellos no pueden colaborar ¿no es Leila? en un proyecto de prevención ¿por qué? porque ellos no se colocan como agresores como autores ellos se colocan como vítimas ellos son vítimas de un sistema social son vítimas de un complot familiar que impede la identificación y la responsabilización por el acto practicado ¿no? entonces este trabajo de investigación está publicado en el libro Prevención de la violencia doméstica contra crianças y adolescentes él fue lanzado en 2011 por la editora Pleia de FAPESP ¿tá? Bien para no atrasarnos más gostaria ahora de pasar la palabra para el profesor Dr. Jesús García Martínez de la Universidad de Sevilla Muchas gracias bien ante todo quisí disculparme yo hablo fatal portugués así que no pienso castigarlas a ustedes yo y con mi fatal portugués voy a expresarme en castellano que bueno lo hablo relativamente bien y espero que me puedan entender voy a ver si cargo la presentación y no no vamos Obrigado. 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 Como demuestran estas cosas, con mayor nivel de tecnología podríamos demostrar todavía mayor nivel de incompetencia. Bien, la idea es presentar cuatro pequeños bocetos de cómo la metodología cualitativa puede ayudarnos a entender todos los procesos de victimización social. Y lo que he hecho es mantener prácticamente las transparencias de las presentaciones originales. Son antiguos trabajos de mi grupo. Eso quiere decir que algunas vienen en castellano y otras en la lengua del imperio. Bien, ante todo hay que presentarnos. Obviamente yo no trabajo solo. Sartre decía que el infierno es el otro. Puede que tuviera razón. Lo que está claro es que inevitablemente somos seres sociales. Por lo tanto, desde ese punto de vista no podemos elegir trabajar con otros. Eso no es un acto de libertad. Así que, obviamente, trabajamos en un equipo. El mío es un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, aunque algunos de nuestros miembros están trabajando también en Cataluña. Tenemos personal en ambos estados, en ambas comunidades autónomas de España y trabajamos en estos cuatro temas que ven aquí. En psicología de la salud, sobre todo en atención primaria, en procesos de atención primaria, algo en psicogenontología, en violencias sociales y en el proceso terapéutico de las intervenciones que se hacen en esos ámbitos. Fundamentalmente, yo trabajo casi con exclusivos, aunque no solo en el caso de las violencias sociales. Y, bueno, este es el grupo. Es obvio que trabajo con ellos y tenía que traerlos de alguna manera. La persona que está sola en la foto es la que está en Cataluña. El resto es el grupo que está en Andalucía. Bien, obviamente, las metodologías cualitativas nos van a servir para captar los procesos subjetivos. El modo en que las personas entienden las situaciones. Y, digamos, van a captar muchas veces lo peculiar frente a la evaluación de tipo psicométrico que se supone que va a captar lo normativo. Lo cierto es que nosotros trabajamos con ambas metodologías, pero aquí solamente voy a presentar datos de la parte cualitativa. Hay muchos tipos de técnicas cualitativas. Lo cierto es que todas, de alguna manera, son deudoras de la técnica original. La técnica de análisis de contenido, que originalmente fue una técnica propia de la psicología. Es verdad que ha tenido a lo largo de la historia de la psicología momentos de mayor gloria que otros. Después hay técnicas como la teoría fundamentada o las historias de vida, que fundamentalmente son préstamos que hace la sociología y la etnografía a la psicología. Y otras técnicas que son prácticamente exclusivamente psicológicas, como la greya, la técnica de regida. Cada una de estas técnicas, pues, bueno, va a captar distintos elementos. Por ejemplo, el análisis de contenido siempre va a referirse a análisis de elementos subjetivos comunes. En este sentido, es la técnica más próxima a la investigación de tipo psicométrico cuantitativo. Las historias de vida o cualquier otra forma de análisis de textos o de discursos servirán para captar dinámicas más personales y para regular los procesos de intervención, ajustar los procesos de intervención a los clientes con los cuales trabajamos, a las poblaciones con las que se trabaja. Y la rejilla, pues, va a servir fundamentalmente para captar la estructura del significado en un momento dado. Quizás una técnica más estática, si distribuimos las técnicas a lo largo de tres ejes distintos, uno en función de lo dinámica o estática que fuera la técnica, el eje verde, otro que fuera relacionado con el modo en que se centran en el sujeto o se centran en la teoría, el eje rojo, y otro por el grado de matematización posterior de la técnica, el eje magenta, nos encontraríamos que la mayor parte de las técnicas cualitativas se centrarían en el espacio que está entre lo dinámico, el centramiento en la teoría y la baja matematización. Ahí están la teoría fundamentada, las historias de vida, los análisis narrativos o discursivos, y la técnica de rejilla quedaría prácticamente sola porque es una técnica que es altamente matematizada. De hecho, genera casi automáticamente sus propios resultados matemáticos. Bien, atendiendo a esto, voy a presentar cuatro trabajos muy rápidamente. Uno basado en una adaptación de la teoría fundamentada, no es una teoría fundamentada ortodoxa, los sociólogos nos matarían si vieran lo que hacemos nosotros con la teoría fundamentada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que es importante es tener técnicas que nos sirvan para analizar las clases de datos con las cuales trabajamos. Otro trabajo relacionado con el análisis de historias de vida y dos trabajos con rejilla. El primero se refiere fundamentalmente a casos de acoso escolar y los otros tres se relacionan con violencia contra la pareja íntima o violencia de género según el Código Español. Bien, lo que nosotros, el trabajo con teoría fundamentada lo que hace es recoger entrevistas, en este caso nosotros no recogimos entrevistas, sino que lo que recogimos fueron micronarrativas de chavales, de secundaria que vivían, vamos, estaban estudiando en centros donde había un alto grado de conflictividad, además en un barrio que a su vez era conflictivo, era un barrio de intervención especial, y les pedimos que crearan relatos desde su experiencia de qué es lo que le podía estar pasando a una víctima, qué es lo que le podía estar pasando a un agresor en el colegio, qué es lo que le podía estar pasando a un observador que viera esas situaciones. La muestra es amplia, casi 400 personas, 397, pero a efectos de este estudio, lo que nosotros hicimos fue hacer un muestreo selectivo, un muestreo teórico en términos de teoría fundamentada. Nos interesaba la opinión de algunos observadores y en este sentido lo que hicimos fue una elección en función de sus niveles de antisocialidad. Habíamos medido previamente la antisocialidad por un procedimiento psicométrico habitual. Y eso nos dio cinco perfiles distintos de personas que diferenciados en función del género encontramos hasta 89 informantes, algunos que eran únicamente un perfil de víctima, un perfil de agresor víctima, muy poco representado en términos numéricos, y dos tipos de observadores, el observador que quería ayudar a la víctima y el observador que quería coaligarse con el agresor. Haciendo esto, lo que hicimos, el típico muestreo teórico de análisis comparativo constante de teoría fundamentada, analizando sucesivamente las narrativas, las micronarrativas de estos 89 sujetos encontrados, hasta que agotamos la información, hasta que no aparecían categorías nuevas. En este sentido, seguimos el modelo de la teoría fundamentada, pero trabajando con datos recogidos previamente. Lo que encontramos fue lo siguiente, que todo el mundo decía que las víctimas, pues, fundamentalmente se centraban en dar, deberían dar respuestas propias o respuestas aconsejadas a otros, a otros, de tal manera que, bueno, ambos géneros, tanto mujeres como hombres, niños como niñas, se centraban en una serie de respuestas como denunciar, como agredir a su vez, y luego había respuestas diferenciales por género. Los varones eran más partidarios de que hay que ignorar al agresor, mientras que las mujeres se centraban más en que las víctimas estaban dando respuestas de agresión verbal o pronunciaban amenazas. Habían después otras categorías más pequeñas, menos relevantes, como pedir ayuda a terceros, asociarse a terceros, o daban información sobre otras personas. Yo conozco una víctima que haría no sé qué. No daban información propia de lo que harían ellos mismos. Bien, toda la cuestión numérica la voy a omitir. Según, cuando se preguntaba por los agresores, diferenciaban rápidamente en dos tipos de modalidades. Los que agredían físicamente, a los cuales todos consideraban agresores malos, y aquellos que agredían y hacían una diferenciación en función de si la agresión era lógica, es decir, a su vez habían sido atacados antes, o si era una agresión mala. Los peores agresores eran los que usaban la agresión física y, además, usaban una agresión activa. Mientras que los agresores reactivos, todos estaban bien vistos prácticamente por todo el mundo. Al fin y al cabo, lo que hacían era defenderse. Omito también los datos numéricos. Y las respuestas como espectador se diferenciaban entre respuestas prosociales y respuestas antisociales. Las prosociales eran, bueno, el espectador debería ayudar, debería separar, debería mediar, pero daban también… El observador lo que debía hacer es algún tipo de… Había respuestas antisociales reactivas. En el fondo tenían un fin prosocial. Debería atacar al agresor para ayudar a la víctima. Y, por lo tanto, están de alguna manera justificando la agresión. Mientras que, en otro caso, había una respuesta activa. Lo que debería hacer el observador es atacar a la víctima a su vez, porque, de alguna manera, se merece esa agresión. Bien, analizando esto, lo que nos encontramos es que todo el mundo, con independencia de que diera este tipo de respuestas, cuando hablaba de estrategias, hablaba de la respuesta de la víctima, siempre mencionaban cosas que podemos considerar estrategias de afrontamiento. Pensar en el yo como víctima es pensar en cómo afronto la dificultad. Hablar del agresor es generar un discurso acerca de la legitimidad social de la agresión. ¿Está justificado o no está justificada? ¿Cuál es el límite de la agresión o no? Y hablar del observador es la parte más personalizada. Habla de lo que yo haría fundamentalmente en un contexto de agresión. A su vez, hay matices marcados por el género, que los pueden ver ahí. Los varones tienen, en general, respuestas de afrontamiento más primarias. Las mujeres son más mediadores, se centran más. En cuanto a la agresión física, los varones tienden a justificar más la agresión. Las mujeres consideran que, aunque está justificada, es sobre todo porque la agresión es el fin, es el objetivo, es la meta de algunos. Normalmente exteriorizan la agresión. Mientras que, desde el punto de vista de la actuación personal, se repite el resultado universal de que las mujeres son más prosociales que a los varones. Bien. Si nos vamos a la cuestión de historia de vida, lo que hicimos, este fue un proyecto aplicado sobre una muestra de mujeres que nos proporcionaba un centro de atención a la mujer de un municipio relativamente grande, una agrociudad, un elemento muy típico de la sociología andaluza, ciudades grandes pero que realmente viven exclusivamente de la agricultura en centro urbano y que tienen unas características sociológicas muy, muy peculiares. Lo que hacíamos era hacer una entrevista en profundiza, aparte de pasar una serie de pruebas, utilizando el protocolo de Maccados. Utilizamos siempre ese protocolo porque nos da muchísimo juego terapéutico. Básicamente, lo que plantea es escribir mi historia de vida como si fuera una novela. Dentro de mi historia de vida, construyo capítulos, construyo partes diferenciadas a las cuales se les pone en título y se habla de los contenidos de esa situación. Se analizan también una serie de momentos críticos, el mejor momento de la vida, la peor experiencia de la vida, el primer recuerdo, el momento en que mi vida ha cambiado o los momentos en que mi vida ha cambiado de orientación. Se analizan los problemas más relevantes de la vida de la persona, las influencias, los apoyos o dificultades que ha tenido a lo largo de la vida, otra serie de relatos influyentes, se hacen proyecciones hacia el futuro. En definitiva, es un tipo de estrategia que da bastante juego. Lo que hicimos es, con la entrevista inicial, donde fundamentalmente, para este caso, nos centramos en el tono narrativo, es decir, si el tono era optimista o pesimista, en los significados o temas que se trabajan y en la posición de los elementos estructurales, el punto suelo, el mejor momento de la vida, lo que hicimos fue hacer un análisis sobre esta muestra. Bien, fueron al final solo 24 mujeres de un nivel sociodemográfico verdaderamente bajo, clase obrera, la mayor parte de ellas, con niveles educativos bastante bajos y todas, excepto una, eran ya madres. Eso va a ser importante después. Lo que hicimos fue pasar la entrevista de vida, un par de cuestionarios, y sobre los cuestionarios, evaluamos el nivel de sintomatología. Perdón. Lo que hicimos fue lo siguiente. En función del grado en que repetían que se daba estrés postraumático, medido simplemente por el procedimiento de cuántas veces a la semana revivían o recordaban los acontecimientos, y uniendo esto al grado de depresión clínica, medida según el inventario de depresión de BES, lo que hicimos fue construir tres grupos sintomáticos. Uno que no tenía estrés postraumático clínico y tenía un nivel de depresión clínico, pero no grave. Otro que tenía un nivel de depresión, ya grave, pero donde había un poco de estrés postraumático, pero también era subclínico, y otro que además tenía claramente momentos de episodio postraumático. Diferenciada la muestra en estos términos, lo que hicimos, lo que hicimos, bueno, este es el porcentaje, como pueden ver, la mayor parte están en el grupo de depresión clínica, y luego un poquito con este postraumático, el grupo menor es el subclínico. Lo que hicimos fue analizar los contenidos que tenían, y había grandes diferencias en función del tipo de significados que aportaban en su historia de vida. Por ejemplo, el grupo no clínico, el grupo con menor nivel, tenía todavía un buen sentido de sí mismos. Y en las dos direcciones, una buena identificación con sí mismos, y lo que es más importante, una buena identificación con los otros. El grupo que solo tenía depresión a nivel clínico, tenía una buena interpretación clínica de los demás, pero no de sí mismos. Mientras que las que presentaban estratos postraumático, no tenían ningún tipo de compromiso, de capacidad de relación, ni con los otros, ni con ellas mismas, y lo que decían es que se sentían personalmente muy inadecuadas. En cuanto al tipo de metas, las mujeres del grupo de menor clínica mantenían metas muy concretas, y en todo caso expresaban dudas de procedimiento. ¿Cómo puedo alcanzarlas? No de cuál es mi meta. Sin embargo, las mujeres con el nivel más depresivo, sus metas estaban menos definidas, no eran metas concretas, eran metas más generales, también mantenían dudas acerca de los procedimientos. Y las postraumáticas tenían muchas dificultades para anticipar sus metas, para darse cuenta de cómo podía ser su futuro, y sus metas eran tremendamente abstractas, muy poco concretas. Aparecían otros significados, por ejemplo, las mujeres del grupo con menos gravedad utilizaban muchísimas menos características disposicionales, al hablar de los otros, eran mucho más contextuales, la gente hace esto en estas circunstancias, las del grupo clínico mantenían mayores niveles disposicionales, la gente tiende a hacer así, mientras que las postraumáticas, en general, tenían muchas dificultades para efectuar. La maternidad era un factor de protección para todas aquellas que eran madres, por lo tanto, para prácticamente toda la muestra, solo una no era madre, en el sentido de que todas afirmaban de que los hijos eran lo mejor de su vida y que podían cambiar muchas veces gracias a sus hijos. sobre las referencias a la soledad eran fundamentalmente importantes en el grupo con depresión clínica importante y las referencias a cuestiones de género eran fundamentalmente importantes en el grupo menos clínico y era el que estaba más preocupado sobre el papel que tienen que cumplir como mujeres. Cuando hicimos un estudio acerca de la posición de los momentos vitales a lo largo de la historia de vida, nos encontramos con este gráfico. Esto es una media de cada una de las mujeres de distintos grupos. Como pueden ver, hay una cosa relevante. Las mujeres que mantienen en un buen sentido del ser, aquí lo que estamos viendo es dónde está la posición del tono emocional a lo largo de su vida. El mejor tono emocional lo tiene o en un momento anterior a la convivencia con el agresor o en el momento posterior a la ruptura. Las mujeres más depresivas, el mejor tono emocional lo tienen en el momento del encuentro con el agresor. Pero no anteriormente y las mujeres postraumáticas tienen el mejor tono emocional durante la convivencia con el agresor o bien con el encuentro con el agresor. Lo cual implica que, bueno, estos resultados hablan bastante de cómo la propia perspectiva de la persona explica cómo se produce la sintomatología. con respecto a la rejilla con respecto a la rejilla no sé si conocen la técnica de rejilla es una técnica de una entrevista muy particularizada basada en comparar elementos o personas importantes en mi vida. Si, al final tiene la forma de una parrilla vamos comparando personajes con significados personales. no entro en cómo se elabora esto es, por ejemplo la forma perdón la forma de una rejilla estaríamos comparando personajes y de la comparación de los personajes surgen los significados de las personas no tienen por qué son significados lógicos son significados personalizados ahí pueden encontrar por ejemplo un significado personalizado de un cliente lo opuesto a ser justo es ser feliz cosa que para él tiene sentido pero probablemente no para los demás. Bien trabajando con técnica de rejilla la técnica de rejilla se matematiza rápidamente y permite algunas cuestiones comparar ya directamente entre resultados en función de distintos resultados. Este es un trabajo todavía en curso solo hemos presentado resultados preliminares en un congreso el año anterior donde lo que estamos es comparando rejillas de víctimas que han denunciado judicialmente a su agresor e la rejilla de su agresor lo que hacemos es comparar lo que hacemos es comparar este es el resultado importante la congruencia de los indicadores matemáticos del agresor y de su víctima en el sentido de si ambos están en el mismo grado de la de la rejilla por ejemplo la polaridad es el grado en que se da respuesta entre más dividimos dicotomizamos la muestra y buscamos si la mujer es polar y su agresor es polar la potencia es el grado de creatividad del sistema de constructos dividimos la muestra y vemos si la construcción de la víctima es potente o creativa y la construcción de su agresor es creativa y nos encontramos con estos resultados en casi todas las medidas de la rejilla el modo de construcción es concordante de tal manera que la estructura del sistema de significados es similar entre varones y mujeres lo que es diferente se da en prácticamente todos los casos como pueden ver se tienen dilemas se no tienen dilemas lo que es diferente es el contenido de los constructores mientras que las mujeres construyen en términos de si son empáticas si las personas son empáticas o no o si son responsables o no o si son tranquilas o impulsivas los varones perdón los varones lo que construyen es en términos perdón bueno los varones construyen se me escapa la transparencia los varones construyen en otros términos lo importante de mi capacidad personal fundamentalmente lo importante de mi capacidad personal y el hecho de si me estoy viendo perseguido o no por los demás y por lo tanto el contenido de la construcción es distinto pero no el modo en que llegan a esa conclusión y el último ejemplo que es un ejemplo de sintomatología en mujeres maltratadas son también 24 pero son 24 distintas coincide únicamente el número lo que hicimos es ver si efectivamente cuanto mayor sintomatología tienen las mujeres son más altas son más rígidas y si los dilemas que es el número de contradicciones internas en el sistema tienen que ver con esto pasamos prácticamente los mismos instrumentos de psicopatología y lo que encontramos fue lo siguiente es simplemente una prueba parece que tanto en términos de la patología global medida por la escala de derogatis como en términos de depresión de B efectivamente las mujeres más rígidas más polares presentan mayor sintomatología y luego las mujeres que son dilemáticas que tienen más contradicciones internas en su sistema de constructos respecto a las que no tienen dilemas en su sistema de constructos son las dilemáticas menos complejas en su manera de construir digamos utilizan menos significado significativamente distintos y además están mucho más preocupadas en términos de una sintomatología que tiene que ver con la referencia social en términos de ideación paranoide y en términos de sensibilidad interpersonal lo cual implica lo siguiente la presencia de dilemas en el sistema es un factor de problematicidad para las mujeres maltratadas en general si las mujeres no presentaran dilema tendrían una mejor salud mental aunque el factor fundamental es la rigidez esto es coherente con otro tipo de investigaciones que se han presentado anteriormente bien parece por tanto que las distintas metodologías cualitativas nos aportan información acerca de cómo funcionan las víctimas la teoría fundamentada es capaz de diferenciar estrategias en función del rol si soy víctima si soy agresor y el género sirve como un punto de partida para programas preventivos porque ya sabemos cómo piensan los participantes la historia de vida nos sirve para planificar la terapia a partir de la estructura de la historia y para individualizar el tratamiento porque cada tipo de mujeres con tipologías distintas de historia de vida va a requerir unos recursos distintos de tratamiento y la rejilla también nos permite diferenciar en términos de tipología la rejilla además tiene la ventaja de que matematiza directamente y por lo tanto los resultados pueden ser más inmediatos bueno aquí están las referencias de los cinco trabajos originales y mi contacto si lo desea eso es todo muchas gracias podemos abrir para preguntas cinco minutitos antes del almuerzo visita os postos a las 11 minutos ah sim tem as visita alguém gostaria de colocar alguma questão para rosa ou para o jesus sim tem microfone que vai até lá pode o micrófone que los dos han hecho también las nuestras si el abuso en la adolescencia tiene alguna relación con abuso de álcool y drogas y drogas y esas personas cuando los adolescentes o no abusador o álcool o no abusador as crianças adolescentes que se tornaron abusadores a relação entre a experiencia de abuso o foi abusado e uso de álcool e drogas e ter desenvolvido para um alcoolismo e uma droga de são na vida adulta se o abusado se torna um usuário um adicto está acontecendo se tem relação está acontecendo agora nesse final de semana o encontro do conselho federal de psicologia para tratar sobre as políticas de álcool e drogas e o papel da psicologia nessas políticas um dos eixos tratados nesse seminário lá em Brasília é justamente a vinculação entre o uso e abuso de álcool e outras drogas e a experiência ou desenvolvimento da vitimização infantil há pesquisas que correlacionam o uso ou abuso de álcool e drogas e a experiência de abuso e vitimização infantil eu estou desenvolvendo uma pesquisa epidemiológica lá pela universidade federal fluminense na cidade de volta redonda buscando justamente conhecer fazer o mapeamento da violência doméstica como ela se manifesta qual o seu perfil qual a cara da violência doméstica naquele município o que a gente tem encontrado nós estamos ainda com dados parciais é que existe sim uma correlação entre o uso e abuso de álcool pelos pais e o desenvolvimento ou a prática do abuso físico ou sexual contra seus filhos então há indícios que existe sim uma correlação significativa entre o uso e o abuso de álcool e a prática da violência contra a criança eu não sei que dados vocês tem aí na Argentina e na Espanha em o trabalho em particular com os filhos que han sofrido eu falo de maltrato infantil e sempre falo de maltrato físico ou abuso sexual ou abandono em os casos de maltrato infantil quando um trabalha no tratamento com os filhos justamente para que podam elaborar o daño sufrido e se podam constituir e podam fortalecer esta personalidade incipiente agora minha experiência com menores em conflito com a lei os filhos adolescentes porque às vezes têm 10 12 anos que são detenidos por roubo por lesões são filhos que a hora de entrevistá-los e começar a trabalhar em evaluação com eles podem dar conta de uma história de maltrato então e ayer charlava com a gente que participou do grupo como também a anorexia e a bulimia são doen que estão correlacionadas sobre todo com o abuso sexual infantil e esses jovens em conflito com a lei que han sufrido maltrato presentam problemas de adicção ou seja consumen em as clases mais baixas o que acontece em Latinoamérica hoje em dia a pasta base que é o paco que é o que está arrasando com generações enteras e depois marihuana ou cocaína ou pastillas psicofármacos que são de mais fácil acesso e que são mais econômicas e por isso accede a população mas quando uno analiza as histórias de vida de esses jovens há uma história de maltrato sobretudo há uma história de abandono que o abandono é uma das que cria secuelas mais graves em nossas populações sim? não sei se contestar sim vamos a ver dois dados um é o seguinte os antecedentes ao menos o tipo de mulheres com que nós trabalhamos que não pode ser generalizado são mulheres que vivem ou em agrociedades ou em municípios pequenos na zona rural de Andalucía por tanto não posso generalizar os resultados das mulheres maltratadas que nós temos visto o 63% referia a haver visto algum tipo de abuso em sua família de origem que podia ser ou bem maltrato de a madre ao padre ou algum tipo de abuso hacia elas ou hacia de alguma irmã ou um irmão um 63% obviamente é uma barbaridade com respeito aos filhos de mulheres maltratadas quase um de cada três um 30% genera a sua vez na adolescência algum tipo de problema ou a sua vez começa a victimizar a suas parejas agora este dato tem uma leitura doble um 30% é uma epidemiologia bárbara tremenda nem sequer uma enfermidade infecciosa tem índices de prevalência tão altos mas também é verdade que a imensa maioria o 70% quase a imensa maioria de os filhos de mulheres maltratadas não gera nenhum tipo de comportamento no humano o qual quer dizer que o foco tem que estar em entender como esse 70% se organiza a si mesmo para não responder a sua vez reproduzindo os sistemas de agressão ou de victimização e aí é onde creo que está a resposta em encontrar os elementos de resílência os elementos de positividade que incluso a gente que ha passado por essas situações é capaz de desenvolver para não repetir os ciclos não sei se responde mais alguém acho que podemos mais alguém nenhuma outra questão então nós podemos encerrar a mesa gostaria de agradecer então antes a professora Rosa a professora Jesus encerramos a mesa e passamos a apresentação dos pôsteres gente olha é importante a gente manter o horário então a licença a gente sai agora para ver os pôsteres vai almoçar e eu tive a informação que o Leonardo Mediorino pode vir mas virá um ator aqui fazer um pedaço da Ecos para discutir com a gente então 13h30 em ponto então a gente de volta tá certo então muito obrigada a gente e aí Obrigado.